Rádio Nacional Brasília 980 KHz, Rádio Nacional da Amazônia 11.780 e 6.180 KHz, Rádio Nacional FM Brasília 96.1 MHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro 1130 KHz e 87.1 MHz, Rádio Nacional do Alto Solimões 96.1 MHz, Rádio Nacional São Paulo, Belo Horizonte e Recife 87.1 MHz, emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Atenção emissoras, formação de rede, repórter nacional. Em Brasília, é meio-dia. O que acontece? O que está sendo feito agora, no Brasil e no mundo? Jornalismo construtivo. Repórter Nacional. Olá, boa tarde, eu sou o José Carlos Andrade e você acompanha comigo a partir de agora as principais notícias do dia. A arrecadação de abril é a maior para o mês em 28 anos. Nordeste em alerta por conta das chuvas. No Rio, polícia desmonta esquema de fraude em bolsas de medicina. Massacre em escola do Texas. Joe Biden vai se encontrar com famílias de vítimas. Nos acompanhe no aplicativo Rádio ZBC para celular. Nos siga também pelo Twitter e pelo Instagram, no arroba rádio nacional BR. Hoje é quinta-feira, 26 de maio de 2022. Repórter Nacional. Mais um recorte. O quarto este ano. Estou falando da arrecadação de impostos e contribuições em abril, que registrou o melhor resultado para toda a série histórica do mês, iniciada em 1995. Acompanhe agora os números com o Leandro Martins. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Zé Carlos. Pois é, com o recolhimento de mais de R$ 195 bilhões em impostos e contribuições em abril, a arrecadação federal registrou o melhor resultado para toda a série histórica do mês, iniciada em 1995, portanto, há 28 anos. Esse valor representa alta real superior a 10% comparado a abril do ano passado. Em relação ao mês de março, a arrecadação subiu 17%. E no acumulado de janeiro a abril, a soma dos tributos também é recorde da série histórica. O auditor fiscal Claudemir Malaquias, chefe do Centro de Estudos Tributários e aduaneiros da Receita Federal, aponta os números. No período acumulado, janeiro a abril, as Receitas Federais somam R$ 743 bilhões. No mesmo período, no ano passado, haviam sido arrecadados R$ 602 bilhões. Em termos reais, a arrecadação cresceu, em relação ao ano passado, 11,05%. Segundo a Secretaria Especial da Receita Federal do Ministério da Economia, O motivo do sucesso na arrecadação é o crescimento do recolhimento, principalmente de imposto de renda da pessoa jurídica e da CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido. Também foi apontado o crescimento das vendas de serviços, em quase 7,5%. O valor em dólar das importações, que subiu 19%, e ainda o valor das notas fiscais eletrônicas, que superou 12%, tudo em valores corrigidos pelo IPCA. Também houve crescimento expressivo nas receitas recebidas por outros órgãos, como o dos royalties da exploração de petróleo. De janeiro a abril, foram recolhidos quase R$ 52 bilhões, mais de 60% de aumento real do que no mesmo período de 2021, quando o setor rendeu R$ 28 bilhões de receitas. Zé Carlos. Tá certo. Obrigado pelas informações, Leandro. Olha, terminou hoje mais uma edição do Fórum Econômico Mundial em Davos. E Paulo Guedes se prepara para voltar para o Brasil. Quem está ao vivo com a gente e tem mais detalhes sobre a participação do Brasil, é o repórter Gabriel Brum. Gabriel, boa tarde. Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde a todos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, encerrou a participação no Fórum Econômico Mundial hoje. Desde segundo, o ministro participou de reuniões com empresários de vários ramos, investidores e representantes de outros países, como Colômbia, Ucrânia e Arábia Saudita. Guedes falou sobre a agenda de reformas econômicas e defendeu uma melhora do ambiente de negócios no país. Ele apontou oportunidades de investimentos nos setores de energias renováveis, educação e saúde. Num painel sobre a dívida global, o ministro afirmou que, na área fiscal, o Brasil foi o país que melhor se saiu durante a pandemia. Segundo ele, o país gastou mais com saúde e congelou outras áreas. Dessa forma, evitou que a dívida pública ficasse acima de 100% do PIB, como previu o mercado, e fechou em 78,5%. O ministro lembrou que as previsões para a economia mundial estão sendo revisadas para baixo, mas no Brasil as estimativas estão subindo. A expectativa é de um crescimento de 2% do PIB neste ano. Paulo Guedes retorna ao Brasil amanhã, Zé Carlos. Tá certo, grato aí pelas informações, Gabriel. E agora a gente fala de imposto de renda. Chegou aqui uma pergunta interessante sobre gastos de saúde com animais de estimação. Vamos ouvir. Meu nome é Guilherme Fernandes Tavares, sou estagiário. Minha dúvida é se, na declaração do imposto de renda, posso prever uma possível cirurgia ou cuidados médicos bem exacerbados por conta da idade dos meus pés. Pois é, curioso, né? Muita gente aí se considera mãe e pai de gato e de cachorro. E os gastos podem ser altos mesmo, não é verdade? Então, a contadora Thaís e Mariane explica. Não, despesas com animais de estimação não entra na declaração de imposto de renda. Não são dedutíveis, né? Somente despesas médicas pessoais ou com dependentes. Pois é, e amanhã a gente volta com outras dúvidas. Não deixe de acompanhar. Vamos agora ao mercado financeiro. Neste momento, a Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, opera com 111.625 pontos em alta de 0,94%. O dólar comercial em queda de 0,83% está cotado em R$ 4,779. Terreno Quilombola, no Maranhão, com 96 famílias, corre o risco de ir a leilão para pagar dívida de ex-prefeito. O leilão foi suspenso, mas ainda pode ser realizado até o próximo mês. O leilão do terreno onde está localizada a comunidade quilombola Mundico, no município de Santa Helena, no Maranhão, foi suspenso por decisão do juiz Luiz Carlos Pereira, do Juizado Especial Cível da capital maranhense. Segundo ele, a existência de conflito agrário no território, portanto o credor do processo, deverá se manifestar sobre a questão. Os valores arrecadados no leilão seriam usados para pagar uma dívida particular de mais de 10 anos do ex-prefeito da cidade maranhense de Porto Rico, Luiz Henrique Diniz Fonseca. Em valores atuais, a dívida chega a R$ 153 mil. Inicialmente, a venda estava marcada para o início de maio e não aconteceu porque chegou ao conhecimento da empresa responsável pela operação que existia um questionamento sobre a titularidade da terra. O advogado das famílias quilombolas, Rafael Silva, que é da Comissão Pastoral da Terra, disse que o credor da dívida usou o título da terra quilombola, que estava no nome do ex-prefeito, para reaver o valor devido. A dúvida em torno da titularidade surgiu porque a comunidade já é certificada pela Fundação Cultural Palmares e as 96 famílias descendentes de escravizados têm registros de ocupação desde 1880. De acordo com Rafael Silva, a comunidade aguarda desde 2013 que o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, avance no processo de regularização fundiária. Esse leilão é um sintoma de um problema mais grave, um problema de fundo, que é a falta de delimitação e titulação do território quilombola ao qual pertence o quilombo mundico. Dona Maria Geralda, de 66 anos, moradora do quilombo, foi surpreendida com a notícia do leilão. Segundo o advogado das famílias, a possibilidade do leilão ainda ocorrer no próximo mês. A nossa reportagem ainda não conseguiu contato com o ex-prefeito de Porto Rico. Sobre a regularização da comunidade mundico, o INCRA informou que o processo ainda se encontra pendente de elaboração das peças técnicas que compõem o relatório de identificação e delimitação. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Aqui em Brasília, um caso ocorrido ontem deixou pais e adultos responsáveis em alerta. Vejam só, uma mulher tentou roubar uma criança de pouco mais de um ano que brincava num parquinho junto com outras crianças. Foi salva pela babá. Beatriz Albuquerque, boa tarde pra você. Que história é essa, Beatriz? José Carlos, boa tarde. Boa tarde aí pra todos os nossos ouvintes. Foi um susto enorme. Uma história que circulou aí nos grupos, né, de WhatsApp das mães aqui do Distrito Federal. Eu conversei com a mãe dessa bebê, uma menininha de um ano e cinco meses, a Pietra. Ela estava no parquinho com a babá. A mãe estava em casa. Ana Márcia, pedagoga, ela disse que foi um susto enorme quando ela viu a menina e a babá em casa. A babá estava toda ensanguentada porque ela foi agredida por essa mulher, né, essa moradora de rua. Ela contou pra gente como ela se sentiu quando ela viu a cena da bebê no colo da babá. Vamos ouvir. É na hora sem choque, porque assim, quando ela me contou, o pescoço dela estava todo ensanguentado, né. Então, ela com a minha filha no colo, chorando, e eu também do outro lado chorando. Então, assim, é uma cena que eu espero não ver mais. Esse caso, Zé Carlos, ele acende uma luz vermelha sobre a segurança das nossas crianças em espaços públicos, como parquinhos, né, e parques. O delegado Maurício Iacozoli, perdão, responsável por esse caso, explica que é muito importante estar atento aos pequenos a todo momento pra evitar fatos como o que aconteceu com a Pietra. Vamos ouvir. Tá sempre de olho nas crianças, não deixadas acompanhadas. Você vê que mesmo num bairro mais tranquilo como a Zassu aconteceu esse tipo de problema. Então, tá sempre de olho, sempre atento, que foi o que essa babá que fez, né, tava de olho. A suspeita de sequestrar a bebê foi presa e, de acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, ela tem uma ficha criminal extensa com quase 100 ocorrências. Ocorrências essas que envolvem lesão corporal, desacato e alguns outros crimes leves. A moradora de rua aparentemente tem problemas mentais. Ela deve se submeter aí a um exame psiquiátrico e ser encaminhada ao manicômio judicial de Brasília. Zé Carlos, é uma história muito louca, né, que faz a gente repensar aí os cuidados que a gente tem que ter com os nossos filhos. Verdade, Beatriz. Obrigado, hein? E um jovem com autismo precisou recorrer à justiça para poder viajar com o seu cão de suporte emocional. Karine Costa, e a viagem será hoje à noite, não é isso? Explica pra gente aí. Boa tarde. Olá, Zé Carlos. Boa tarde. O jovem autista de 22 anos explica que seu cachorro, um pastor belga, não é apenas um cão de suporte emocional, mas sim de assistência. Há um ano o animal o acompanha em todas as suas tarefas. Arthur argumenta que ele devolveu sua autonomia. Eu não tinha autonomia nenhuma antes dele. Eu não conseguia nem sair de casa direito. Passava o dia todo dentro de casa e trabalhava em casa. Agora eu consigo trabalhar, até indo para outros locais ou então tendo momentos de lazer. Ele me ajuda com a minha deficiência, ele me guia pelos locais, Ele me pega coisa no chão para mim, ele me tira de crise de melção ou burnout do autismo. Ele me tira de comportamentos autodesivos. Em 13 de janeiro, Arthur tentou embarcar com o animal, mas foi impedido. Na época, a companhia aérea Gol argumentou que somente cães conduzidos por passageiros com deficiência visual estariam autorizados. Na ocasião, Arthur chegou a ganhar liminar, mas agora em maio, novamente precisou recorrer à justiça. A decisão liminar foi da terceira vara cível de Aguas Claras, no Distrito Federal, que determinou que a Gol autoriza o passageiro com autismo a embarcar acompanhado de seu cão. Vai lembrar que na última terça-feira, o Senado aprovou por unanimidade o projeto que garante a companhia de animais domésticos de pequeno poste em todos os meios de transporte ou em locais abertos por pessoas com deficiência mental, intelectual ou sensorial. A proposta ainda precisa passar pela Câmara e sanção presidencial para virar lei. Tentamos contato com a Gol, a companhia aérea, mas até o fechamento dessa edição não tivemos uma resposta. Voltamos com vocês. Muito obrigado, Cariane. Delegados presos na Operação Calígula vão continuar presos. A Justiça do Rio não liberou os habeas corpus. É a segunda vez nesta semana que os dois policiais civis têm pedido de soltura negado. Cristiano Ribeiro tem as informações para a gente. A Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão dos delegados Adriana Belém e Marcos Cipriano. A decisão é do desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que negou os habeas corpus pedidos pela defesa dos dois policiais civis presos na Operação Calígula, no dia 11 deste mês, pelo Ministério Público do Estado do Rio. Esta é a segunda vez nesta semana que os dois policiais civis têm o pedido de soltura negado pela Justiça. Eles são acusados de integrar uma organização criminosa liderada pelo contraventor Rogério de Andrade, voltada à exploração de jogos de azar. Os advogados de Marcos Cipriano sustentaram a ausência de fundamentação e o fato da condição de réu primário, bem como possuir bons antecedentes e não ter anotação negativa em sua ficha funcional. Já a defesa de Adriana Belém pediu a revogação da prisão ou a decretação de prisão domiciliar. No dia da operação, os policiais encontraram na casa de Adriana mais de R$ 1,7 milhão em espécie, o que, de acordo com o desembargador Joaquim de Almeida Neto, justifica a manutenção de sua prisão. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. E a gente fala agora daquele massacre na escola primária em uma cidade do Texas, nos Estados Unidos. A população do país ainda está de luto com a morte de dois adultos e 19 crianças. Daniela Franco, da Rádio França Internacional, tem os detalhes. Os Estados Unidos de luto após o ataque contra uma escola primária de Uvalde, no estado do Texas, que deixou 21 mortos, entre eles 19 crianças. O presidente americano Joe Biden anunciou que vai viajar até a cidade nos próximos dias, acompanhado da primeira-dama, Jill Biden, para consolar as famílias traumatizadas com o ataque. Duas pessoas gravemente feridas pelo atirador Salvador Ramos, de 18 anos, estão entre a vida e a morte no hospital. Centenas de pessoas participaram de uma vigília na quarta-feira em homenagem às vítimas da tragédia. O enviado especial da RFI Uvalde, David Thompson, conversou com os moradores no local, entre eles o pai de um aluno que sobreviveu ao ataque. Vamos ouvi-lo. Simplesmente não há palavras para descrever o que ocorreu. Desprezível, grotesco, eram crianças inocentes. Tinham suas vidas inteiras pela frente, um futuro. E tudo isso foi roubado deles. Diante da escola Rob Elementary School, moradores deixam bichos de pelúcia, flores e mensagens às crianças que morreram na tragédia. A mãe de uma aluna sobrevivente do ataque, que foi até o local prestar a homenagem, conversou com a RFI. Vamos ouvi-la. Trouxe um bicho de pelúcia para cada um, para que possam dormir com eles. Esse aqui é para Eli, filha de uma amiga minha. Conhecíamos todas as crianças, a cidade é pequena. Eram todos queridos, inocentes, alguns deles conviviam com minha filha. Outros eram filhos de amigas minhas. Minha vizinha perdeu uma sobrinha e um sobrinho. É muito triste. Meu coração está partido e não quero parecer egoísta, porque minha filha voltou para casa viva. As crianças dos meus amigos não tiveram o mesmo destino. E Daniela Franco traz ainda informações sobre a guerra na Ucrânia. É que a Rússia avança no leste do país. O alvo agora é a cidade de Severodonetsk. Na Ucrânia, o exército russo tenta a todo custo cercar a cidade de Severodonetsk, no leste do país, uma conquista considerada crucial para Moscou. Segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em várias localidades da região do Dombás, as tropas russas são superiores em termos de armamentos e soldados. Em uma mensagem de vídeo, ele reforçou o pedido por armas. O mesmo foi feito pelo ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmitry Kuleba, no Fórum Econômico de Davos, na Suíça. E agora vamos falar de tecnologia a serviço do meio ambiente. Nessa quarta-feira, foram lançados dois satélites brasileiros que vão monitorar a Amazônia, ajudar no combate a crimes ambientais e tráfico de drogas. Os dois equipamentos subiram ao espaço a bordo de um foguete da SpaceX. Como conta pra gente o repórter Vitor Ribeiro. Um foguete da empresa SpaceX colocou em órbita nesta quarta-feira dois satélites brasileiros. Os equipamentos, chamados Carcara 1 e 2, fazem parte da primeira etapa do projeto LeSônia, desenvolvido pela Força Aérea Brasileira. São satélites de órbita baixa que serão usados pelo Sensipan, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, operado em conjunto pelas Forças Armadas e por agências governamentais. Eles conseguem produzir imagens em alta resolução, mesmo que o céu esteja nublado. A ideia é vigiar as fronteiras e combater o tráfico de drogas, a mineração ilegal e as queimadas florestais. Também será possível monitorar desastres naturais e atualizar os mapas da região amazônica. O lançamento dos satélites do projeto LeSônia 1 ocorreu no Centro Espacial Kennedy, no Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, e foi acompanhado em Brasília a partir do Centro de Operações Espaciais. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou agora de manhã o registro de mais duas federações partidárias. A Federação PSDB Cidadania, formada, claro, pelo PSDB e pelo Cidadania, e a Federação Pessoal Rede, formado por Pessoal e a Rede Sustentabilidade. Na última terça-feira, o TSE já havia aprovado o registro da Brasil da Esperança, formada por PT e PCdoB. Lembrando que o prazo final para que os partidos obtenham o registro de federações partidárias termina na próxima terça-feira, dia 31. Agora em Brasília, é meio-dia e vinte, você vai ouvir daqui a pouco. Varíola dos macacos. Com maioria dos casos registrados no mundo, Reino Unido diz que risco para a população é baixo. Cinco estados nordestinos seguem com alerta de perigo por causa de fortes chuvas. Repórter Nacional. Olha, esse esquema descoberto pela Polícia Federal, estudantes de medicina são acusados de forjar documentos para conseguir bolsa em faculdade, como se fossem pobres. O esquema funcionava no Rio e no Espírito Santo. Tamara Freire é quem tem os detalhes. A Polícia Federal desbaratou um esquema de fraudes cometidas por estudantes de medicina do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. De acordo com as investigações, os envolvidos, todos com boas condições financeiras, falsificaram documentos para serem beneficiados com bolsas de estudo destinadas a pessoas de baixa renda. O benefício era oferecido por uma faculdade que fica em Campos dos Goitacazes, no Norte Fluminense. Os acusados também se inscreveram no Cadastro Único do Governo Federal, que cataloga as famílias que precisam ser atendidas por programas sociais. O objetivo era dar veracidade aos fraudes. Mas eles acabaram aproveitando para receber o auxílio emergencial, pago em razão da pandemia, mesmo sem ter direito. Ao todo, foram cumpridos nesta quinta-feira 16 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Campos, Itaperuna e São Francisco do Itabapuana, no Rio de Janeiro, e Linhares, Cachoeiro do Itapemirim e Mimoso do Sul, no Espírito Santo. Os policiais buscam colher elementos de prova, assim como bens que possam ser alvo de arresto judicial. Ao longo da investigação, 12 pessoas já foram indiciadas, entre alunos e pais de alunos. A Polícia Federal também identificou, após a quebra de sigilo bancário, que os investigados movimentavam altas quantias, incompatíveis com a alegação de que eram desprovidos de recursos para pagar as mensalidades do curso médico. Imagens divulgadas pela PF das casas de alguns acusados mostram que se tratam de imóveis de alto luxo. Os agentes divulgaram ainda fotos de um carro pertencente a outro envolvido, avaliado em cerca de 130 mil reais. Todos vão responder pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e organização criminosa. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire. Solidariedade. Várias iniciativas pelo país estão arrecadando dinheiro para ajudar estudantes que não têm condições de pagar a taxa de inscrição do Enem 2022. E você quer ajudar? Ainda dá tempo, não é mesmo, Leandro Martins? Exato, Zé Carlos. Ajudar quem precisa é o objetivo das vaquinhas solidárias para inscritos do Enem que não têm condições financeiras de pagar a taxa de inscrição, que custa 85 reais e vence nesta sexta-feira. A ideia é arrecadar o maior valor possível para bancar essas inscrições. Entre as iniciativas está o Movimento Amplia. A campanha encerrou nesta quarta-feira. E a ideia era garantir a inscrição de mil estudantes nesta edição do Enem. Paloma, que está no Ensino Médio no Rio de Janeiro, recebeu o apoio do Amplia e já pagou a taxa. Vou escrever agora para o Enem com a ajuda do Amplia. Eu estou entrando esse ano como treineira para o Enem. E o Amplia, eles vão me ajudar a pagar os inscrição do Enem. E eu sou muito grata por isso, porque eu não tenho condições de pagar. Mas quem não sabia dessa vaquinha, não perca a esperança, porque tem outros movimentos ativos ainda. No Instagram tem a página Casinha Acolhida, que participa pelo terceiro ano seguido e já beneficiou 50 estudantes. Alguns artistas também apoiam esses movimentos. Bom, os interessados, tanto para fazer doações aos estudantes carentes, como para pedir ajuda para inscrição, devem preencher o formulário que está na página Casinha Acolhida. Até às nove da noite desta sexta-feira, quando encerra o prazo para inscrição. Com você, Zé Carlos. Muito obrigado, Leandro. Olha, cinco estados nordestinos seguem com alerta de perigo por causa de fortes chuvas que voltam a cair nesta manhã na região. Quem tem os detalhes é Gabriel Correia, que está lá no Maranhão e está de volta. Gabriel. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, manteve o aviso de chuvas intensas e de perigo durante esta quinta-feira na região que vai do Rio Grande do Norte até Sergipe. Principalmente no Agreste Nordestino. Segundo o Instituto, o dia está sendo de ventos intensos, de até 100 km por hora, com chuvas que podem chegar a 100 mm no acumulado do dia. A principal preocupação é de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. No Rio Grande do Norte, uma ponte próxima ao município de Poço Branco desabou por causa da chuva. De acordo com a prefeitura local, há risco de outros desabamentos, por isso o transporte escolar foi suspenso na região. Várias casas foram interditadas pela defesa civil em João Pessoa. Além de alagamentos, houve deslizamento de uma barreira na via de acesso à capital. De acordo com Henrique Mendonça, meteorologista da Secretaria do Meio Ambiente de Alagoas, os riscos de desmoronamento devem continuar. A situação das áreas de encoste em algumas cidades aqui de Alagoas, como já presenciadas em alguns momentos, já aconteceram de deslizamento de terra e que por mais que a chuva tende a cessar por algumas horas, as próximas chuvas poderão causar novamente deslizamento de terra por conta da saturação do solo. Em Pernambuco, continua alta a possibilidade de deslizamentos e inundações na região metropolitana de Recife. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Corpo de Bombeiros de Alagoas registrou pelo menos 11 ocorrências entre a noite de quarta e esta manhã. Em Maceió, a defesa civil confirmou 75 famílias desalojadas e as aulas nas escolas municipais foram suspensas até sexta-feira por causa das chuvas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as tempestades podem perder intensidade, mas devem seguir nos próximos dias. Da Rádio Nacional, em São Luís, Gabriel Correa. Com 78 dos 150 casos confirmados globalmente da varíola dos macacos, o governo do Reino Unido diz que o risco para a população ainda é baixo. As informações convivem a Oswald, da Rádio França Internacional. O governo britânico já disse que, por enquanto, não tem intenção de convocar reuniões de emergência do chamado Grupo Cobra, que acompanhou de perto a pandemia do coronavírus. Por via das dúvidas, decidiu-se ampliar o estoque de vacinas contra a varíola comum, que havia sido erradicada na década de 1980. O Reino Unido está comprando mais 20 mil doses, além das 5 mil que já tinha. O antígeno será aplicado em pessoas que tiveram contato com pacientes da doença. Esse vírus, segundo o Sistema de Saúde Nacional, não se espalha com facilidade. As contaminações podem se dar pelo contato muito próximo entre as pessoas ou por certos objetos usados por quem tenha sido infectado, como roupas, roupas de cama e utensílios. Sinal vermelho para a dengue no país. Os casos estão aumentando. Para se ter uma ideia, só aqui no Centro-Oeste foram mais de 800 mil. Igor Cardin tem as informações. Os casos de dengue vêm crescendo no país. O Centro-Oeste lidera com mais de 855 mil casos prováveis da doença transmitida pelo Aedes aegypti, segundo o Ministério da Saúde. O levantamento do governo federal leva em consideração as informações reunidas pelas Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal de janeiro a 14 de maio deste ano. Se comparado com o mesmo período de 2021, o Centro-Oeste registrou aumento de 165% no número de casos registrados. Brasília é a cidade com mais casos prováveis de dengue, acima de 41 mil, o que representa 1.339 casos para cada 100 mil habitantes. Um aumento de 528% se comparado a 2021. O coordenador de atenção primária da Secretaria de Saúde do DF, Fernando Erick, reforça os sintomas mais comuns. Sempre tem esse relato de febre, usualmente entre 2 e 7 dias de duração, e duas ou mais manifestações que podem ser náusea, vômito, aquelas manchas vermelhas na pele, muita fraqueza, indisposição, muita dor no corpo, as dores nas articulações, a dor de cabeça, principalmente aquela dor em volta dos olhos. O tratamento da dengue, quando não hemorrágica, é feito de forma paliativa, ou seja, atuando em cima dos sintomas. Eliminar a água parada é fundamental para que o mosquito transmissor da dengue, zika, febre amarela e chikungunha, não se reproduza. Com supervisão de Xelino Leto, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardin. Pois é, e quando se fala em dengue, gente, é sempre bom reforçar, né? Não deixar água parada, cuidar do seu quintal, usar repelente, ficar de olho na sua casa e na do vizinho, e como disse o Igor, ficar atento aos sintomas. Ao primeiro sinal, procure um médico. E beba muita água, né? A recomendação é para se manter hidratado e repousar. E a gente conta hoje para você a história da Fiocruz, que está, esta semana, faz 122 anos, fabricando vacinas e remédios para todo o país. Idealizada por Oswaldo Cruz em 1900, a Fiocruz. Você confere, portanto, nesta reportagem especial de Maurício de Almeida. A história da Fundação Oswaldo Cruz começou em 25 de maio de 1900, quando o governo criou o Instituto Soroterápico Federal, na fazenda de Manguinhos, no Rio de Janeiro. O objetivo era desenvolver soros e vacinas, para enfrentar a epidemia de peste bubônica e outras doenças que se espalhavam pelo Brasil. Em 122 anos, a Fundação cresceu e está presente em todas as 5 regiões do Brasil, com núcleos em 10 estados, além do Distrito Federal, e ainda tem parcerias com instituições científicas de 50 países. Atualmente, quase 12 mil pessoas trabalham na Fiocruz. Funcionários como Silvia Mota, que está há 38 anos no local, e atualmente dirige a creche da Fundação. Eu vi esta instituição transformar a vida desse país. Eu vi transformar a saúde. Eu faço parte dessa história. Eu faço parte da história da saúde pública desse país. O orgulho que Silvia tem de trabalhar na Fiocruz pode ser explicado em números. A Fundação é a maior produtora mundial da vacina contra a febre amarela, e fabrica diversos tipos de vacinas, contra o sarampo, cachumba, rubeula, poliomielite e covid. Só no ano passado, entregou 233 milhões de doses de vacinas para o governo federal. A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, disse que a instituição contribui para a saúde do brasileiro. Essa pandemia mostrou a importância de investimentos contínuos em ciência, tecnologia e inovação. Essa pandemia mostrou também que só uma visão integrada, que considere os aspectos científicos do campo biomédico, os aspectos ambientais, os aspectos sociais, podem fazer com que a humanidade, não só o Brasil, pense um projeto de futuro. Além das vacinas, a Fiocruz também fabrica remédios. É a maior fornecedora de medicamentos do governo federal. Em um ano, o laboratório da Fundação consegue produzir mais de 2 bilhões e 500 milhões de comprimidos. Com isso, é possível reduzir a dependência de outros países e diminuir os gastos. Para Carlos Gadelha, que coordena o Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, investimento em saúde e tecnologia, representa desenvolvimento para o país. E não tem ciência só pela ciência. É uma ciência para mudar a realidade. Hoje, se a gente tem a vacina da AstraZeneca, se deve a esta concepção de que saúde é desenvolvimento, que tem que ter tecnologia e tem que usar o mercado público para o desenvolvimento da base produtiva nacional. A produção nacional de medicamentos e de vacinas é possível devido ao trabalho dos pesquisadores da Fiocruz. A diretora do Instituto Oswaldo Cruz, Tânia Araújo, relembrou um pouco da história de conquistas e destacou novas descobertas. A descoberta da doença de Chagas, em 1909, e a erradicação da varíola, já na primeira metade do século passado, foram grandes contribuições do nosso Instituto à saúde do Brasil. Depois, nós tivemos várias questões muito importantes também. O primeiro isolamento do vírus HIV e as primeiras pesquisas em HIV AIDS saíram aqui do nosso Instituto. E eu posso destacar também uma vacina ainda experimental, que está em fase de testes na África, que é a primeira vacina para esquistosomose e faciolose. Esquistosomose é a doença humana, a faciolose é uma doença que atinge mais o gado. Atualmente, a Fiocruz desenvolve mais de mil projetos de pesquisas. A fundação também atua na formação de novos profissionais para a área da saúde. Esportes, natação, beach walker. Além de notícias dos Jogos da Juventude, que acontecem em setembro em Aracaju, a gente confere agora com a Stridnik. Ela ainda fala do caso do jogador de futsal que ficou ferido após ser atingido por sinalizador durante jogo no interior de São Paulo. Vamos conferir. Bruno Fratos conquistou medalha de ouro no Mare Nostro, em Barcelona, na Espanha. A prova dos 50 metros nado livre aconteceu nesta quarta-feira, primeiro dia da competição de natação. João Gomes Júnior e Gabriele Roncato ficaram com a prata nos 50 metros peito e 400 metros livre. O evento faz parte da preparação da seleção brasileira de natação para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, marcado para junho, em Budapeste. Ao vencer a Bolívia por 9 a 1 nesta quarta-feira, jogo válido pela quarta rodada da Copa América de Beach Soccer no Paraguai, o Brasil conquistou a classificação antecipada para as semifinais. Nesta quinta-feira, os brasileiros enfrentam o Uruguai às 16 horas e 30 minutos, horário de Brasília, pela quinta e última rodada da fase de grupos. Entre os dias 2 e 17 de setembro, acontecem em Aracaju Sergipe os Jogos da Juventude 2022. Cerca de 4.500 atletas com idade até 17 anos das cinco regiões do país disputarão 16 modalidades, sendo que duas delas são novidades na competição, a ginástica artística e o Taekwondo. Vale lembrar que grandes nomes do esporte brasileiro, como Paulo André, campeão mundial de atletismo, Sara Menezes, campeã olímpica de judô e Hugo Calderano, top 3 do mundo do tênis de mesa, competiram no evento. Um jogador de futsal de 20 anos foi atingido na terça-feira por um sinalizador durante uma partida entre Angatuba e Tatuí pela Copa Record da modalidade em Angatuba, no interior de São Paulo. O lance aconteceu durante a disputa por pênaltis. Segundo informações da Secretaria de Comunicação de Tatuí, o atleta teve queimaduras leves. Não foi registrado nenhum boletim de ocorrência. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Niki. Olha, quando a gente fala em adoção, já pensa logo que é um processo demorado, né? Mas nem sempre. Quando os pretendentes optam por crianças e adolescentes que não estão entre os perfis mais procurados, tudo fica mais rápido. Na reportagem de hoje sobre adoção, o Vitor Ribeiro fala de um processo que durou só dois meses. O processo de adoção pode levar muito tempo, mas também pode ser bem rápido. Tudo vai depender do perfil de filho que pais e mães adotivos buscam. De acordo com o Supervisor da Área de Adoção da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, Walter Gomes de Souza, estar disponível a receber crianças e adolescentes de grupos menos procurados pode encurtar o tempo de espera. O candidato que se propõe a acolher grupos de irmãos pré-adolescentes e adolescentes e, além disso, crianças e adolescentes que apresentam graves e complexos problemas de saúde. Ele se habilitando, imaginemos hoje, amanhã, nós já poderemos apresentar um grupo de irmãos para esse candidato. A jornalista e pedagoga Mércia Maciel fez tratamento para engravidar durante oito anos sem sucesso. Até que ela e o marido adotaram o Davi. Mércia conta que o processo durou apenas dois meses porque a família estava de coração aberto. Eles perguntam até que idade se queria uma criança da cor da nossa pele, se menina ou menina, e a gente falou que não. Não importa, a gente quer um filho. Uma das criadoras e administradoras do Sistema Nacional de Adoção, Isabeli Mota, destaca que são mais de 30 mil famílias procurando filhos para adotar e duas mil crianças que não se encaixam nos padrões preferidos. O Sistema já tem uma busca automática todas as noites. Ele procura esses 30 mil pretendentes que algum aceita a criança, mas mesmo assim a gente ainda tem esse gargalo dessas crianças, essas duas mil crianças. Na próxima reportagem, você vai conhecer a história de uma família que tem duas gerações de filhos adotivos e está a caminho da terceira. Com sonoplastia de Messias Melo e produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Penúltimo dia do Festival de Cannes. As informações sobre o Festival de Cinema que já teve até Elvis Presley movimentando o Tapete Vermelho, a gente confere com a enviada da Rádio França Internacional, Adriana Brandão. O cineasta Baz Luhrmann fez sensação nesta quarta-feira no Tapete Vermelho de Cannes usando um enorme cinto dourado com o nome Elvis. A seu lado, Tom Hanks, o jovem ator Austin Butler e toda a equipe do longa que narra com originalidade a ascensão e queda do rei do rock americano, Elvis Presley, morto em 1977. Foi a pré-estreia mundial de Elvis exibido fora da competição. Os primeiros premiados de Cannes começam a ser conhecidos. O filme colombiano La Jauria sobre a violência de Andrés Ramírez Pulido venceu o grande prêmio da Semana da Crítica dedicado aos jovens talentos. O ritmo se acelera neste penúltimo dia. Três filmes serão exibidos na disputa pela Palma de Ouro. Pacificação do espanhol Albert Ferrara Broker do cineasta japonês Koreeda filmado na Coreia do Sul e em coreano e Closer do jovem diretor belga Lucas Donte. Com produção técnica de Vitor Hul de Cannes Adriana Brandão RFI. A Mega Sena acumulou de novo. É, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.484 e o prêmio para o próximo sorteio no sábado pode chegar a 100 milhões de reais. Nada mal, né? Os números sorteados foram 11, 14, 36, 41, 54 e 59. Pega uma canetinha para anotar e vou repetir para você. 11, 14, 36, 41, 54 e 59. Cada um dos 121 ganhadores da Quina vai receber 45 mil reais. Já os acertadores da quadra vão receber 1.029 reais cada um. A gente fica por aqui. Confira mais sobre a programação no nosso Twitter e também no nosso Instagram arroba Rádio Nacional BR. Converse com a gente. Outras notícias na próxima edição do Repórter Nacional às 18 horas. Uma boa tarde para você. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.